Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o greve é bom Menina, fica à vontade, entra e faça a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa gata Me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Já tá me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o som raiar Gata me liga mais tarde, tem balada Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim ó A galera canta assim ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar Curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, dançar, pular, até o som raiar A galera canta assim ó 전ca assim ó Datinga menos tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde, tem balada Che, 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 che Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima E gostou, jogou pra cima e balançou! E ahhh!!! Woooo! Headshot! Chain Headshot! Triple kill! Headshot! Chain killer! Fire in the hole! Fire in the hole! I'm still beating that place! 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 Follow me! Chain Headshot! You will take the sting out these words before I say them! Cause there ain't no way I'm gonna let you stop me from causing shame! Fire in the hole! I do the pain! What you think? I'm doing this for me! So the world beats being just cast up! Do you think you're stopping me? I won't be what I thought! The dream is stopping! Headshot! Now it's protection! I'm listening to tell that I'd have to relax out on me too! I'm breaking my bones down on me too! I'm traveling until we drive a battery! You just pass out of me! Whichever comes first, so better for work! We go into the game! Like a fight you for Christmas! And Jesus will come! But you've heard that got the arms and broken! From the earth to get the whole human brain! I do not have to worry! 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 Everybody! Come take my hand! Come take my hand! We won't get drunk together! Through the storm! Whatever wraps up all the walls! Left into 50 times alone! Luigi wins!